Salve galera do YouTube! Beleza? Como estão? Como vamos pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazer um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazer a maravilha do Super Mario Bros. Wonder Lançamento aí da Nintendo Cara, eu depois que comprei o Nintendo Switch eu comecei a cada vez mais gostar mais dos jogos da Nintendo Não da Nintendo, que a Nintendo não merece que a gente goste dela não, porque ela não tá nem aí pra ninguém Mas os jogos da Nintendo são muito bons gente, muito bons Eu vou falar pra vocês, já joguei um pouquinho esse jogo num outro perfil Mas quero gravar aqui pra vocês, mostrando o início da gameplay desse jogo De cara, já deixa aquele like se você curtiu o vídeo, já me ajuda demais o vídeo a ser recomendado pra outras pessoas E se você curte tipo de conteúdo, esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal Então vamos lá, começar aqui, aqui eu já tinha começado um, né Eu vou colocar aqui Geek, que é o perfil que eu uso geralmente pra gravar aqui gameplay pro canal Legal é que agora, né, além, tá totalmente em português, tá Eu achei isso muito bom, tá em português Tem a opção de você jogar em co-op, local e também online, né Como eu tô sozinho aqui, vou jogar de uma pessoa, normal Você tem a opção de escolher vários personagens Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad amarelo, Toad azul, Toadette Yoshi, Yoshi vermelho, Yoshi amarelo, Yoshi azul claro e Ledrão Ali embaixo fala que o Yoshi, os Yoshi, né E o Ledrão não sofrem dano, mas também não se transformam com potenciadores Então, se você quiser jogar e não tomar dano, pra ser um pouquinho mais fácil o jogo Você pode jogar com o Yoshi ou com o Ledrão É, eu gosto de jogar com o Mario, porque o jogo é do Mario Então o Mario sempre vai ganhar, então, né Claro, é isso aí mesmo, o Mario Você conhece o Mario, né Uma telinha de carregamento aqui Essa história começa quando nossos heróis chegam ao Reino Flor Um lugar não muito distante no Reino Cogumelo Para serem convidados pelo Príncipe Florian Mario e seus amigos vizem o Reino pela primeira vez Olá, em português, gente Essas florzinhas são bem legais, elas falam em português Olá, cara, em português, que delícia, hein Que delícia, custava ser tudo assim Opa Olá Eu sou um visitante Opa, já que matei, ó Bofunfa Olha, em português, gente Demorou muito Não custa nada ser tudo em português assim, né, Nintendo Super Mario Wonder É uma dinâmica muito gostosa, né Não tem jeito O pessoal tá conversando aqui Bota naquele papinho Fala aí Eu não ouvi o que ele falou, mas beleza Ah Ok Opa O que tá acontecendo? É claro O vilão Bowser Chegou o vilão bravão aí Vai roubou a flor Vai com a flor Ixi, mano Eita Logo, eu falo pra vocês Que eu achei que tá muito bonito Esse jogo pra tá rodando Nintendo Switch, né Que vocês sabem que Nintendo Switch Tem um hardware já 2017, né Mas Achei que tá bem bonito Ser no Nintendo Switch Achei bem legal mesmo Ó Se quiser atirar aí Ficou bacana Graficamente, tá bem bonito Bem colorido Bem bonito mesmo Ixi, mano Corre Se esconde Se esconde Eita, mano Virou uma prisão, mano Da hora, da hora Eu gostei da trilha sonora também Achei que ficou bem legal E, tadinho Tá triste Aquele cara é o rei Bowser Como é possível? Ele roubou a nossa flor fenomenal E o castelo flor também É o príncipe Florian Não posso acreditar que o Bowser Se fundiu a nosso lindo castelo Que coisa horrível Se não fizermos nada O Bowser vai Semear o caos No reino Ah, mas o Mario falou Que vai ajudar, pô Lógico A gente vai ajudar A Peach O Toad O Luigi Claro que eu vou ajudar É óbvio Gostaria de ser seu guia Só preciso Ah, seja meu guia aí Opa Nossa, que susto Pensei que ele tinha entrado Em outro lugar Vambora 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 Ó o Yoshi O Ledrão Obrigado, obrigado Eu gostei Eu achei bem legal As vozes Dessa florzinha aí Florzinha tagarela Não é um negócio assim Planalto Rochacanas Vamos lá Bem-vindo ao reino flor Dificuldade Uma estrelinha Vamos lá Bem-vindos ao reino flor Para saltar Aperte B Você poderá saltar mais alto Se mantiver o botão apressado Obrigado Apreta Obrigado Vamos lá Primeira fazezinha Vamos lá Vamos lá Opa Eu falo para vocês Que eu não sou O cara do Eu não joguei tantos Os Marios, né Eu não tive O Super Nintendo Fui ter o Super Nintendo Depois de velho Então eu não tive muita Ventinho bom Puxa, os bichos estão tirando Soneca aqui, cara Que negócio é esse? Opa Aí, ó Já virei o elefante Deixa eu ver aqui Aí, ó Tá Eu achei muito legal A dublagem Ficou muito boa, gente Peguei outro aqui Opa Você joga água, assim, ó As flores, ó Legal esse negócio Gostei Ó Acabou? Já pegou tudo? Ixi É infinito Se eu ficar aqui? Deve estar mesmo Parece estar um dia Tão bonito aqui no jogo Opa Opa Vamos passar aqui na florzinha Opa Mais um elefante Opa Opa Sem querer eu aperto E aí eu caio Uma flor Vamos ver o que aqui Uh Opa O cenário fica muito doido com essa florzinha Vou pegar tudo, né Opa Opa Vamos embora Nem sei o que acontece aqui Vamos embora, vamos embora, vamos embora Eu achei muito colorido, gente Graficamente eu acho que tá muito legal Opa Olha que legal Vou esperar que eu sou preguiçoso Opa Pera aí Ixi Perdi 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 o negócio Ixi Maria E foi-se Será que dá pra voltar? Ah, tem mais ali Ah, eu quero pegar aquele negócio ali, mano Volta aí Volta aí Ali volta Já era Uh Aí Ali Não pegou, não pegou, né Uh, vamos embora, vamos embora Não sei lá Uma semente fenomenal Aí o cenário volta ao normal Depois Você pega essa florzinha assim E dá umas doidices assim no mapa Cada mapa, tipo Faz uma coisa diferente Eu já tinha visto Opa Fenomenal Fase concluída Pelo visto eu acho que eu peguei o que precisava Bem-vindos ao reino flor Obrigado Mar elefante Eu gostei desse poderzinho do mar elefante Achei bem legal Se você joga com o Yoshi ou o Ledrão Você não consegue pegar esse poderzinho Por isso que eu acho que não tem tanta graça, né Eu acho que é legal esse novo poderzinho Viva, sementes fenomenais serão muito úteis Na nossa aventura Vamos tentar conseguir mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá O musical das plantas piranha Here we go Querendo ou não Está traduzido algumas coisas Mas outras deixaram em inglês, né Here we go Vamos lá Vamos lá Já vamos Enfim Olha lá Você vê que tem um cenário ali atrás, né Opa Agora eu ataco Ataco coisa Opa, ataco fogo Está na frente Opa Ah Que absurdo o jogo Ok, é só entrar aqui Aí, ó Olha lá Eu fui lá para trás, gente Olha que legal Cenário bem legal Olha a dinâmica O cenário O sinal Uh Aí peguei o bagulho do fogo de novo Oh Caliente Não dá para ver nada ali Aí, ó Aí agora Pula aqui Onde eu saí Onde eu saí Onde eu saí Opa Saí aqui Tem Tem como chegar lá sim, pô Acabei de ir Vamos matar esse bicho aqui Porque vai que ele Pega, né, mano Mais justo, né Será que Não é a flor que fala Muito doido Opa Espera aí Vamos com calma Vamos no amor Vamos na perseverança Olha aí Peguei a flor da psicodélica O que que acontece agora Ih Elas estão cantando já, meu amigo Uh Ah Não, não Ixi Opa Corre, corre, mano Não vou pegar aquela ali não Porque vai que dá Coisa errada Vai que dá errado, né, gente Não Ih, ó Uma semente fenomenal Muito legal, gente Olha que cenário legal Colorido Bem animado Foi o que a florzinha falou Sai, 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 sai Vai Vai Foi o que a florzinha falou ali Opa Aí, incrível Aí, gente Fase concluída Musical das plantas piranhas Obrigado 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 Obrigado, tchau Tchau Musical das plantas piranhas Legal E aí vai ter mais fases ali pra frente Bom, gente Eu acho que tá legal aí pra mostrar pra vocês o início da gameplay do Super Mario Bros Wonder Eu joguei pouquinho na minha outra conta Acho que eu passei mais uma ou duas fases E eu tô gostando demais do jogo Achei muito colorido É muito divertido Como eu falei pra vocês Depois eu comecei a entrar no universo Nintendo Eu acho muito divertido os jogos da Nintendo A Nintendo não merece Não merece, meu amor, não Mas esse joguinho tá muito legal mesmo E mais pra frente eu faço uma análise completa E trago aqui pra vocês no canal Se você gostou, por favor, deixa aquele like maroto esperto E se curte esse tipo de vídeo, se inscreve no canal Valeu, tamo junto Fui!